Música 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 Salve rapaziada Começando mais um vídeo no canal Se inscreve, deixa seu like Tamo junto família, maior saudade de gravar Pra vocês mano, que minha vida tá Uma correria, você não tem ideia Trabalho, estudar, faculdade Tá foda mano, tá foda Peço perdões pela falta de vídeo no canal Tá ligado E hoje eu vou gravar fazendo o que, mais uma tatu Porque o pai já tá virando um gibi, tá ligado Vou fazer acho que a minha sete uma tatu hoje Fazer um lobo na perna, vocês vão ver Com o nosso brother Diego Ele tem um canal no Youtube, vou deixar na descrição O Instagram dele também, só troco realismo Foda, tá ligado Então mano, vamos nessa Vou partir buscar minha amiga Fer, que ela vai Vai dar lá comigo, né Agora são 8 horas da manhã Partiu né cachorro Segue nós Segue nós Só que dá hora o quadrinho que chegou aqui pro pai Fotinha do Foto que o Fê fez Vou deixar a sogra do Felipe aí também Fotógrafo aqui da Flórida Pesado Então partiu rapaziada Tamo junto Rapaziada, já vim buscar aqui Dá um salve aí Fê E aí Quem lembra dela aí do Guarujá Fê, tá na gringa com nós Naquele pique Vai ver o pai tatuar hoje Nem dormi direito Fala aí Cagão, cara Cê é louco Acordei as Mano, às 3h de madrugada Falei pra ela Cê é louco, mano Tá maluco Rapaziada, chegamos aqui no estúdio Do Diego Cagones o carro dele aqui Top Mano, olha o que o cara colocou no carro dele Mano, mó boiolagem Tem que ser gaúcho Fê, olha lá Que porra é essa, Diego Ó Ah, o cara tá tirando Nossa Fala tu Tá tirando não Nossa, tá friozinho aqui dentro Não, cara aqui, ó Good morning, my friend O que é, bro? Fala tu How are you? How are you doing good? It's my friend, Fernando Tudo bom? É só falar inglês, ó Achar que você é gringo aí, ó Flávio, tudo pronto aí, cachorro? Tá bonito hoje, hein? Ai, 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 ai Aquele pique Passou comadinho Fala tu De uma vez vai funcionar, né, mano? Tá louco, ó Tem um presente pra você aí, Jorg Cadê? Segura aí, segura aí, Fê Ai, que fergada Nem brulei, mano Que tem boiolagem não, entendeu? Tem boiolagem não Não tá aí, bro Deixa eu ser curto aí, tá ligado? Um beijo aqui, cara Um beijo aqui, cara É nóis, cara Pô, nós é de São Paulo, né, tio? Cara, é gaúcho, tá tirando É gaúcho, mano Vê que que é aí Ih, eu acho que toca Hum? Eu acho que toca É um speaker, viado E é bebê, né, babuja Bebê? É um speaker, mano Que massa, cara Olha, cara A carregada do livro tá aqui embaixo Valeu Que massa Top, né, cachorro? Massa mesmo Sabe como é que liga? Agora tem que aprender a usar, mano Uma garrafa aqui é um speaker, mas tem que carregar, né, Doug? Esse, primeira vez que o Jordan me deu alguma coisa, olha Tô até desconfiado Ele vai fazer, vai pedir alguma coisa, faz mais uma frasezinha Aí, tio Dá pra carregar aí, a gente vê se pega Olha, até o cabinho de Jordan Rapaziada, a tecnologia do bagulho, filho Vamo aí, pai Nossa, mano Pesado, hein, pai A gente tá criando um desenho do Jordan aqui Ele deu as ideias e a gente executa Né, Jordan? Sim, né Que jeito Olha Quem quiser ver o trampo do Jay Você acredita que tá na descrição Já foi no começo do vídeo Só realismo, pai Cê é louco Cê é louco Falou aí, ó Dá um salve, tio Boa noite, tio Quem vai gravar o Pedrinho aí, ó Dá um salve no outfit Mas tá na produção Mas tá na produção, mas tá na produção, rapaz Cê é louco Cê é louco Cê é louco Rapaziada, quem colou os irmão aí, zica Fala tu E aí, moleque Vamos juntos Vai, dá um salve Salve aí Meu pai tá tudo Vai? Onde? Não sei, velho Vou vim decidir agora Isso aí, velho Cê tem quantos já? Tenho três Duas Aqui e aqui, mas tudo pequeno, velho Cansar muito Vou mandar um desenhão, velho Na olho do cara, mano, mó bonito Cê é louco Certo, velho A minha já era A minha já era A minha falta só ele, mano Só o senhor O que quer fazer? O que quer fazer? Fazendo coelho agora, velho Pô, ele tá fechando a perna já, velho É de boa Porque quando a gente fizer o carimbo A gente já bota as letras dentro Já tira aquelas pernas Essa aqui, ó A primeira que eu fiz foi com o Diego, mano Seis horas, tio E aí, dói, mano? Ah, que dói Dói, né? Eu também tenho aqui, mano Vai pra casa inteira É, mano É? Mas cê mostra pro pai Tem umas coxas na costela Cara, eu tenho coragem disso aí não É muita coisa pra mim, velho Ah, tem que lançar o Goku Eu vi, mano Tô acompanhando, velho Caralho, velho Ixi, agora fodeu, velho Cê viu o Goku? Agora não para, mano Nossa Nossa Caraca Ele fica Mas como a gente Tem que tatuar hoje A gente pegou agora de manhã Então a gente não tinha muito tempo Então a gente só fez uma montagem Meio grosseira mesmo Pra poder dar a ideia dele Daí aqui é o carimbo dela pronto O que a gente imprime na impressora Sai pronto Só decalque ali e já era E vamos pra agulha Uau, papai Vai, chama Daí rapaziada Aqui, ó Coloca... É esboço que fala? Decalque Pô, olha que eu já tô suando já Partiu Pô, olha que eu já tô suando já Métodas do mês Rapaziada Partiu Tem pique Já tô pronto Fumar lá o decalque Fala, obrigado Não, 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 não Não, não, não Vai ficando aqui, hein Então Vem mais tarde Eu vou Mas eu pensei, ó Vamos fazer isso Agora que eu vou ficar Não Nem 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 Olha a dor do menino Não olhei nem pra câmera, mano Rapaziada, não sei como é que tá Tá acabando já? Tá acabando Vê como é que tá ficando lá, ó Tá doendo, cara? Tá, tá Meio mal, hein? No inglês? É, rapaziada, três horinhas de trampo Depois de três horas de trampo Tô tremendo, tô muito de fome Todos das paixas Se... Fiz Fiz Tô Estilo Afim Estilo Fiz Fiz Estilo Ela Estilo Fiz Estilo 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 A melhor coisa que tem é pra você fazer tatu, não para, então cê não aguenta. Cê é louco, cê é louco. Cresado. Aí, ó, quem colou viu o pai tatuar, dá um salve aí. Dá um salve aí. Dá um salve aí. Dá um salve aí, cachorro, tamo junto. Pô, segue lá meu canal lá. Lógico. É, tem dois canais, gente. Um de tatu que o Pedro tá fazendo e o Rodrigo. E tem o meu lá que é Life & User Channel. Segue lá. E o da Rafa também, né? Segue a Rafa. Bota aí, Aventuras da Rafa. Bota o Instagram dela, bota o Instagram dela. Bota o Instagram da Rafa e o canal dela. Quem não sai da Rafa é a filha dele, tá ligado? Segue lá, dá uma moral, mano. Filha dele e tal. Rapaziada, saí do estúdio, tô aqui abastecendo o carro. Vamo ver quantos vai ficar pra encher o tanque, mano. Ó, gasolina tá 2 e 21. O galão, né, véi? Vamo ver. Pega. E é isso aí, família. Chegar em casa, lavar tatu, passar aquela pomada, colocar aquele gelinho. Rapaziada, terminamos aqui. Aí. Aí. 32 dólares, 14 galão. 14 galão. Não sei quanto dá em litro isso aí, tá ligado? Partiu, rapaziada. Vai lá pra casa, lavar tatu. Então, tamo junto. Se inscreve no canal. Segue o Diego. Gira algo que tá na descrição. Galera, fechada comigo. E é nóis, família. Segura o batimóvel. E é nóis. Tchau, tchau. Tchau.